Tu consegues ver Dentro do meu coração Mesmo antes de eu falar Tu já sabes responder Quem pode chorar As lágrimas do meu sofrer Do teu lado eu quero estar Se for preciso tudo arriscar Sacrifico o meu erro por ti Levanto um altar pra ti Nos montes de Sião Nos montes do meu coração Quando as forças do meu corpo se entregarem Eu me jogarei No aperto dos Seus braços Estarei Nos montes do meu coração Existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração Não desistirei Até o fim E eu vencerei Vem lá no alto do meu coração O fogo que apagou A cinza que estou Nos campos do meu coração Nos campos do meu ser Batalhas a vencer Olho para o céu O sol apareceu O sol apareceu Veja a sua luz Pelos vales a se espalhar Sacrifico o meu erro por ti Levanto um altar pra ti Nos montes de Sião Nos montes do meu coração Quando as forças do meu corpo se entregarem Eu me jogarei No aperto dos Seus braços Estarei Nos montes do meu coração Existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração Não desistirei Até o fim E eu vencerei Vem lá no alto do meu coração Nos montes do meu coração Nos montes do meu coração Existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração Não desistirei Vem lá até o fim E eu vencerei E eu vencerei Limba no alto do meu coração E eu vencerei Vem lá no alto do meu coração 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 Fala ao nosso coração, segura a nossa mão E não nos deixes só Eu não aguento mais Passar as noites sem saber o que vai ser Do novo dia quando ele amanhecer Quase sem vida já não tenho mais prazer Eu não aguento mais Viver no mundo desprezado e sem amor Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor Receba a vida deste pobre pecador Ó Deus, estou aqui, pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão A Deus, estou aqui, pois me disseram que Tu és o Deus da paz Me disseram que Tu és o Deus da paz Me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Já não suporto mais a dor da solidão Desesperado estou no mundo sem alento Desesperado estou no mundo sem alento Amém. Amém. A minha vida a paciência traz, aprendendo a amar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor. Pelas lutas que eu vou viver, posso vê-Lo a me proteger. E me desviando do mal, pois prometeste, Tu prometeste, que em cada provação, Tu me sustentarias com a Tua mão. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor, porque a vitória é crescer em Ti. Entregando-me todo a Ti, a vida é bem melhor. Ó meu Senhor, ó meu Senhor, ó meu Senhor, quando tudo se acabar, Tua face vou contemplar e contigo morar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Deus tem um plano em cada criança. Criatura e aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei Em Seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé que Deus me guiará A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Iré Iré Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A reunião está nos seus momentos finais E há sinais de corações tocados Impactados, se arrependendo no altar Batalhas estão sendo vencidas Pela fé nos conseguem romper Perdão e misericórdia Muitos estão a receber O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do sacrifício Pra pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O Pai está orando como o Filho O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do sacrifício Pra pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do sacrifício Pra pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do sacrifício Pra pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é paraíso O altar é paraíso O altar é paraíso O altar é paraíso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar Pra quem quer se encontrar Pra quem quer se encontrar Deus se encontrar Deus se importa Com o filho que nas madrugadas Te deixa chorando Deus se encontrar Deus se encontrar Deus se encontrar Com o sonho que você investiu E que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você E que não passa Deus se importa com você Sofrendo perseguições Deus se importa Quando tem você jogado aí Provando o resto Ele te prepara uma mesa no deserto Use agora a tua fé Que a vitória está bem perto Deus se importa Deus se importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você 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 Só depende de você Para ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa Com o filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu e que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você e que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições Deus se importa Quando vê você jogado aí Provando o resto Ele te prepara uma mesa no deserto Use agora tua fé que a vitória está bem perto Deus se importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima E você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você Deus se importa com você Deus se importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Porque chegou o tempo de vencer Porque chegou o tempo de vencer Pai, me ensina a te agradar Ver o que os meus olhos não conseguem enxergar Não posso mais ouvir meu coração Pois minha vida até aqui foi só desilusão Me guia, ó Deus, em Tua direção E a luz que vem de Ti vai me tirar da escuridão Revolta e fé é a solução Pois só assim eu posso me tornar um campeão Se eu confiar e me lançar Usando a fé vou conquistar Guardando assim meu coração Pra Te honrar E nunca mais viver de emoção Se eu confiar e me lançar Se eu confiar e me lançar Usando a fé vou conquistar Guardando assim meu coração Pra Te honrar E nunca mais viver de emoção Me guia, ó Deus, em Tua direção E a luz que vem de Ti vai me tirar da escuridão Revolta e fé é a solução Pois só assim eu posso me tornar um campeão Se eu confiar e me lançar Usando a fé vou conquistar Guardando assim meu coração Pra Te honrar e nunca mais viver de emoção Se eu confiar e nunca mais viver de emoção Se eu confiar e me lançar Se eu confiar e me lançar Usando a fé vou conquistar Usando a fé vou conquistar Guardando assim meu coração Guardando assim meu coração Pra Te honrar e nunca mais viver de emoção E nunca mais viver de emoção Eu quero falar Oh, meu Deus Salva-me Porque as águas Arrastam-me Estou cansado De clamar Os meus olhos De chorar De tanto esperar Por Tua salvação Eu tenho que sofrer Nas mãos dos que me odeiam Não me deixe só Pois eu só tenho a Ti Pois tenho suportado Afronta só por Ti Meu rosto está marcado De tanto esperar Meu rosto está marcado De tanto esperar Oh, meu Deus Salva-me Salva-me Pois em cinzas Me consumi Meus amigos Me deixaram Estou só Despreza-me Despreza-me Oh, não me rejeites Na minha velhice Quando me faltarem Quando me faltarem Forças Forças Mas pra Te servir Em Ti me refugio Pois eu só tenho a Ti Rende-me Rende-me Pois eu só tenho a Ti Rende-me 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 É o bom pensamento Que nesse momento Está nessa canção Querendo uma chance Batendo na porta Pedindo pousada no seu coração Espírito Santo Consolador Amigo mais certo Na hora da dor Espírito Santo Meu bom professor Me ensina a servir Jesus Salvador Senhor me ajuda Na minha fraqueza Com as migalhas que caem da mesa Eu sou tão pequeno Espírito Santo Eu estou aqui Eu estou aqui O Espírito Santo É a tranquilidade A brisa da paz É a doce presença O sorriso da alma O Espírito Santo É o bom pensamento 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 Espírito Santo É o bom pensamento 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 E, oh, meu amor, tão raro Quando problemas come E meu coração perdendo Que eu ainda estou no caminho aqui No silêncio E você vem para me E seal a while with me Você me levantou Para que eu possa estar na montaña Você me levantou Para que eu venha com os estrelas Eu sou forte quando eu estou no Sua espécie Você me levantou Para que eu possa ser Você me levantou Você me levantou A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 As versões de Jesus Mas quem am I Que você pode ouvir A minha sessão Se todos os anjos Estão te agradecendo Em você Em heaven Around the throne Oh Amém. 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 Amém.